Eu fico feliz de estar conversando com o pessoal da comunicação, porque serão pessoas fundamentais, porque nós temos muitas ideias, muita coisa bacana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O nosso convidado de hoje é o líder indígena e ambientalista Ailton Krenak. Ele é responsável pela inclusão do Capítulo dos Índios na Constituição Federal de 1988. Sua personalidade ficou marcada pelo seu pronunciamento no Congresso Nacional de 1987. É autor de quatro livros, entre eles Ideias para Adiar o Fim do Mundo e O Amanhã Não Está Vendo. Boa tarde, Krenak, e muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, Fabrino. Estava abrindo o meu microfone. Estou gostando de ver essa formação que vocês reuniram para essa nossa entrevista. Obrigado pelo convite e obrigado pelo convite à entrevista. Obrigado, Fabrino. Estava abrindo o meu microfone. A sua formulação da pergunta traz tantas questões. ao mesmo tempo, o Pantanal sendo queimado, ele aparentemente não tem nenhuma relação direta com essa tragédia que nós estamos vivendo de mudanças climáticas, uma crise sanitária traduzida numa pandemia e uma desorientação geral de governos. Seja aqui no Brasil ou nos países vizinhos nossos. Eu sinto sempre uma dificuldade grande de refletir a nossa realidade nos termos regionais, porque eu sinto que nós estamos engolfados pela globalização. Esse evento é invisível, mas que afeta as nossas vidas na economia, no clima e nas mentalidades também. Eu acho que nós estamos passando por uma mudança muito grande de perspectiva mesmo, no sentido geral. Tem uma... Vocês me deixam eliminar uma mosquinha que está aqui me atrapalhando? Aí a gente continua. Tudo bem. Eu não sei o que que ela inventou de vir fazer isso aqui. Eu acho que é uma abelha que inventou de vir pousar aqui. Eu vou chamar o Raul Seixas. Vamos começar tudo de novo? Tudo bem, tudo bem. Estamos sujeitos a isso. Então, Krenak... Intempéries, moscas e abelhas. Isso. Krenak, sobre... Já se livrou da abelha aí? Ela saiu lá para a varanda. A vantagem de você não estar no estúdio é que você tem todo o céu ali, do outro lado. Tem o céu, é tudo bonitinho, a paisagem. Mas daí também tem as abelhas, os penilongos, os mosquitos e o calor. Isso. Vocês estão todo mundo em casa? Todos em casa. Legal. Vocês vão editar depois? Não, estamos ao vivo. Caramba. Mas tudo bem. Krenak, então, sobre isso que o senhor falou, estamos todos em isolamento social, né? E os povos indígenas já aderem a esse modo de vida há muito tempo. Eu gostaria de saber a mineração, o desmatamento, esses problemas que os povos indígenas têm enfrentado ficaram mais perigosos agora por conta da pandemia, visto que muitos... garimpeiros e, enfim, ilegais levam esse vírus para dentro das comunidades indígenas? Então, Felipe, como nós íamos falando nesses eventos que a gente não controla, a colonização, vocês estão em uma região do Rio Grande do Sul, né? Vocês estão no sul do Brasil. Essa região aí, ela é uma região de colonização, assim, bem configurada. Digamos assim, não sobrou nada, né? O seu povo colonizou esse Rio Grande aí, Santa Catarina, e subiu para colonizar também a Amazônia. Esse movimento, ele não significa uma adesão dos povos indígenas a vida, digamos, geral. Ele significa uma luta por manter maneiras próprias de viver, modos próprios de existir, e que a colonização não respeita e altera profundamente com hidrelétrica, abertura de estradas, rodovias, ferrovias e portos. A Amazônia, que ficou por muito tempo como uma região imaginária, ela era até chamada, quando vocês eram ainda crianças, de lugar remoto do Brasil ou de inferno verde. E o que aconteceu com essa região? Ela entrou na disputa global por energia, recursos naturais, e o povo indígena tem nessa região o maior número de povos indígenas e também a maior diversidade de culturas e línguas indígenas, muito mais do que aqui no Sudeste. O que acontece é que o nosso povo está sendo exprimido entre projetos de infraestrutura pública do governo, desde sempre, e a disputa por recursos naturais, seja floresta, derrubar as árvores para fazer madeira mesmo, uso mais primário, ou para abrir pasto e expandir também a atividade econômica em geral, seja fronteira agrícola, mineração. Então, o povo indígena está, assim, exprimido entre várias lanças de entrada nos nossos territórios. Eu estou falando com vocês de uma região de colonização antiga no Brasil, mais antiga do que o Rio Grande do Sul, que é a Minas Gerais. Eu estou aqui na região leste, na mais esquerda do Rio Doce. 500 metros daqui, a minha esquerda, que está ali a bacia do Rio Doce, plasmada pela lama da mineração, que foi esse evento recente que botou o Brasil na lista de um dos maiores desastres ambientais do século XXI, que foi plasmar um rio de 650 quilômetros de extensão com uma lama tóxica, que até hoje completa cinco anos em dezembro. Até hoje nós estamos sendo apastecidos aqui do caminhão PIPA, que traz água para a gente aqui na Reserva Indígena de Lenar. As nossas famílias estão, assim, confinadas numa reserva sem água, abastecidas por caminhão PIPA. Isso é para você ter uma ideia da tragédia que é uma aldeia indígena imprimiada com essa disputa. A Vale do Rio Doce tem uma ferrovia que passa aqui há 70 anos, na margem do rio, e ela leva toda a produção de Minas para o Porto do Espírito Santo. Então, nós estamos num corredor crítico dessa infraestrutura industrial, comercial, que ela se sobrepõe aos territórios indígenas. É bom pensar nisso, porque se a gente imagina que os povos indígenas estão aderindo atentos a essa maneira de vida, seria como se nós fôssemos voluntariamente nos aproximar disso. se não, os Yanomami estão lá na fronteira com a Venezuela, eles não estão se aproximando de nada, pelo contrário, eles estão invadidos por 20 mil perinteiros de qualquer outro lugar do Brasil. Gente, todo esse ataque aos povos indígenas, o desmatamento, as queimadas, a mineração, qual foi a última política pública realizada em defesa aos povos indígenas? Olha, política pública, faz tempo que o Brasil parou de atender a essa demanda, digamos assim, das diferentes camadas da nossa sociedade por um conjunto de ações que poderiam configurar políticas públicas do Estado brasileiro. O que nós temos assistido já há uns 10 anos é um desestímulo de políticas do Estado brasileiro na promoção ou proteção da vida de pessoas que vivem fora dos grandes centros urbanos, sendo que, mesmo nos centros urbanos, a vida piorou muito. Então, se nos últimos 10 anos não tem havido implementação de políticas públicas no sentido geral, a gente ia ficar com um marco de referência para isso, que seria as cotas, política de cotas, que foi a única coisa que sobreviveu ao longo dos últimos três governos, desde Dilma, Lula, Temer, a uma continuidade. A gente ainda tem os exames nas universidades públicas e a gente ainda tem algumas universidades que não são públicas, mas que adotou o sistema de cotas e recebe candidatos indígenas e não indígenas que não têm condição de pagar para frequentar uma escola privada. Então, nós temos... Digamos que o guarda-chuva que sobrou de política pública no Brasil foi o sistema de cotas. E meio que de maneira arrastada, essa coisa agora do Bolsa Família, que está sofrendo um ataque proposital, que é de transformar isso em um outro tipo de estímulo e apoio a famílias desempregados. E que, na verdade, se estima que vai alcançar cerca de 60 milhões de pessoas. Porque antes a gente contava que a gente tinha 30 milhões dentro desses programas sociais de renda mínima e tal. Agora, nós vamos ter uma estimativa de 60 milhões, que significa um escândalo de um terço da população do país que está precisando ser socorrida como refugiados dentro do seu próprio território. Quer dizer, não é muito diferente dos Krenak que estão refugiados aqui bebendo água de caminhão pita. Krenak, agora há pouco tu comentaste sobre os Yanomami, né? O Filipe também falou anteriormente sobre essa atividade garimpeira ilegal que vem acontecendo incessantemente. E eles criaram, eles estão fazendo uma campanha que ela se chama Fora Garimpo, Fora Covid, onde eles reivindicam o fim desse garimpo ilegal, que ele vem sendo um dos agentes mais promissores na contaminação, no avanço da contaminação da Covid nesse povoado indígena. Eu queria saber quais são as tuas expectativas para essa campanha, né? E qual retorno tu acha que efetivamente as autoridades, o atual governo, ele vai dar, se é que vai dar algum retorno para essa campanha, essa manifestação que já está repercutindo no mundo afora, né? Então, eu acredito que essa campanha é exatamente uma campanha dirigida ao mundo afora, porque o Yanomami sabe que o governo brasileiro está incentivando a invasão garimpeira. Portanto, o presidente da República, seus ministros, não vão promover uma ação para retirada do garimpo e diminuir a incidência da Covid nesses territórios indígenas que estão em regiões mais afastadas, como os mundurucu lá da bacia do rio Tapajós, que é aquele território que apareceu na colêmica com o ministro Salles, onde ele levou um avião da FAB para trazer garimpeiros para uma reunião em Brasília. Não sei se vocês souberam desse episódio. O ministro do Meio Ambiente, diante de uma situação em que fiscais estavam em um avião da FAB, lotou o avião de garimpeiro e trouxe todos para Brasília para fazer uma reunião. Achei uma coisa bem interessante esse ministro passeando de avião da FAB com garimpeiros dentro. Essa gente é ilegal, eles deveriam estar presos. Eles não deveriam estar passeando em avião da FAB que você, eu e qualquer um outro que paga imposto está pagando no avião da FAB. O avião da FAB não é do ministro, não. Então, a pergunta era sobre se existe alguma semelhança real entre o ensino da história e cultura indígenas que é prevista por lei desde 2008 e a realidade indígena no país. Caramba! Eu estava passeando lá nos livros didáticos. Mas estava fora da resposta, estava no caminho. É. Eu acredito que a implementação da lei que obriga o ensino de história e cultura indígena em sala de aula está sendo feita devagar, mas está sendo feita com consistência. Eu mesmo já participei de uma iniciativa de abrir um curso de formação em história e cultura dos povos indígenas na Universidade Federal de Minas Gerais, onde nós recebíamos os professores da rede pública de Minas Gerais para atualização. Era um curso de atualização. Depois nós fizemos uma outra oferta de um curso de especialização em história e cultura dos povos indígenas. Teve muita inscrição. Eu acho que houve uma consequência muito interessante porque aquelas centenas de professores em sala de aula fizeram uma renovação do tema, abriam outra perspectiva sobre o tema. Então, eu acredito que mesmo com a visão crítica que eu tenho sobre todas essas experiências, eu acredito que nós estamos melhorando. Estamos melhorando a qualidade do material que chega em sala de aula, estamos melhorando também a atitude das escolas. seja escolas públicas ou privadas. Eu tenho sido muito convidado por escolas privadas, redes de escolas, que eu nem imaginava que ia se interessar por uma conversa dessa, de me chamar para falar com 400, 600 jovens e adolescentes, pessoal que está no ensino médico e pessoal que já está saindo para a universidade. E a conversa, eu acho que é uma conversa de qualidade, tem uma melhora. Eu espero que isso nos ajude a ter uma formação da geração de vocês mais qualificada para a gente enfrentar os problemas que a gente tem pela frente. Então, sobre cultura, com a pandemia, o número de mortes de líderes indígenas está crescendo, e principalmente a cultura e a linguagem está desaparecendo com eles. Então, eu gostaria de saber de que forma a população pode intervir para que a cultura indígena não morra, não desapareça. Fabrinha, essa questão é uma questão que daria para a gente fazer uma live inteira, só sobre o tema, porque ele tem a ver com algumas ideias que eu publiquei naquele meu livrinho azul, Ideias para de O Fim do Mundo e ele supõe que não só o povo indígena está ameaçado de um certo fim de mundo, mas estamos todos ameaçados de algum fim de mundo. Aquela campanha que a Greta começou na Europa antes da pandemia, ela já antecipava uma crítica de uma geração de jovens que estão entre 10 e 15 anos de idade que estão convencidos de que os adultos mentiram sobre o nosso futuro. Mentiram. Enganaram as gerações que vinham logo nos acompanhar nessa experiência de sociedade. E no livrinho Ideias para de O Fim do Mundo eu ponho em questão essa perspectiva que ficou moldando a nossa mentalidade no século XX de que nós somos uma humanidade e que nós temos um destino, que esse destino nosso vai ser legal. Nós somos a humanidade e tudo vai dar certo. Essa narrativa ela é um engano quando na verdade nós habitamos o planeta Terra que é a nossa casa comum e ele tem limite. Vocês sabem que esse ano no mês de agosto a gente bateu o sinal vermelho porque a gente já tinha comido um planeta. Esse ano foi em agosto porque a gente ficou meio parado. Porque se a gente estivesse rodando tinha sido em maio. No meio do ano nós estamos consumindo um planeta, quer dizer, nós estamos consumindo duas terras por ano, dois planetas por ano. a capacidade energética do planeta de suprir a gente tem limite. E essa tal de humanidade virou geral e acha que pode consumir, comer, beber, virar o planeta de cabeça para baixo. Então não são os índios que estão ameaçados. Está ameaçado o tal do Homo Sapiens. O Homo Sapiens deu errado. Outro dia numa das entrevistas que eu fiz eu disse que o nosso modo de estar no mundo a nossa lógica de estar no mundo ela é inviável. É um paradigma errado. Se a gente não mudar esse paradigma vocês que são novinhos não vão ter mundo para os seus netos. Talvez tenha para o seu filho, mas vai ser um mundo já meio sucateado. Os netos então, ai, 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 os netos de vocês vão pegar uma espécie de mundo trash. sobre as coisas que você vê em filmes de ficção. Sobre isso, Ailton, em outra oportunidade o senhor falou que a pandemia é como se fosse a terra como uma mãe amorosa pedindo silêncio para um filho que a mesma mãe que pede o silêncio é a mãe que dá um tapa na boca para o filho para consertar o filho. Eu gostaria de saber sobre tudo isso que o senhor acabou de falar. O senhor acha que depois desse período de pandemia que todos nós tivemos essa experiência tão próxima da gente, o senhor acha que vai pós-pandemia tem alguma chance desse ritmo desenfreado diminuir? De consumo? Hoje de manhã uma amiga minha que vive em Salvador na Bahia ela me mandou uma mensagem que é um verdadeiro lamento. Ela estava dizendo que as praias estão lotadas que os restaurantes estão lotados que as pessoas estão na rua bebendo nas calçadas fumando e aquela bandalha. Ela falou que para ela andar na calçada ela tem que se desviar de malucos que andam assim atropelando uns aos outros para chegar primeiro no shopping em algum lugar. Isso sugere que a gente não vai melhorar que a gente pode na verdade quando der um sinal de que você pode sair que a pandemia vai dar um tempo você vai ter uma verdadeira invasão dos bárbaros. As pessoas vão estar indo para tudo quanto é praia para tudo quanto é reduto para tudo quanto é lugar onde pode consumir e se sentir vivo depois de terem passado um tempo hibernando. Os ursos são mais inteligentes quando eles saem do período de hibernação deles eles saem devagar reconhecendo a paisagem se alimentando de coisas que não precisa de muita disputa comem raízes comem outras coisas o urso não sai caçando de cara para comer alguma coisa no shopping mas esse pessoal daqui eles estão ignorando aquele urso lá do Ártico vocês viram a imagem do urso do Ártico com o pelo dele todo enferrujado? imagina um urso no Ártico que não tem mais o que caçar e começa a andar por ali feito um cachorro perdido caçando uma geleira para se encostar esse é o retrato do mundo gente ainda não chegou em mim não chegou em você mas é só uma questão de esperar por isso que eu falei que talvez os filhos de vocês ainda tem um pouco de chance de circular por aí mas que os seus netos já vão encontrar um mundo bem sucateado as corporações que deveriam diminuir a sua ferocidade não diminuem as corporações elas querem continuar ganhando muita grana e predando tudo eu vi uma barcaça saindo com milhões de metros cúbicos de madeiras aquelas árvores que são consideradas madeira de lei é previdíssimo cortar saindo ilegal da Amazônia e eles vão com essa madeira por um trecho do rio para chegar no porto de madrugada para ninguém ver eles fazendo o roubo aquelas toras milhões de toras milhões de metros cúbicos vão para a Europa e para outros países que são compradores de madeira eles sabem que eles estão financiando uma predação do planeta assim como o cara que está deixando aquele urso se enferrujar no Ártico sabe que está fazendo uma besteira provavelmente são as petroleiras vocês sabiam que a Exxon explora petróleo no Ártico vocês sabiam que a Rússia está disputando o direito de quando o Ártico desgelar ela tomar posse de parte daquele território para ela explorar jazidas os caras já estão prevendo como eles vão explorar o resto da Terra e tem outros que já estão mandando estação espacial mandando naves para Marte então se eu pudesse imaginar um futuro pós-pandemia ele seria ele seria de muito mais dificuldade em termos climáticos e de muito mais disputa entre as pessoas por qualquer coisa que seja uma garantia de recomida e de abrigo então nós vamos viver num mundo de refugiados vocês estão vendo o que está acontecendo na Síria no Líbano o pau quebrando se não tiver jeito do povo viver nos seus lugares no Oriente Médio ou na África eu gostaria de lembrar o pessoal que está nos acompanhando o pessoal que chegou agora a gente está com mais um programa do Senho Estúdio produção do laboratório de jornalismo da FAMEC editorial J e hoje a gente conta aqui com a presença do Ailton Krenak e Ailton seguindo nessa nessa linha sobre consumo que o Felipe chegou a comentar e falando um pouquinho sobre o consumo sustentável que tu coloca muito bem no teu livro Amanhã Não Está à Venda que foi publicado esse ano logo depois do início da pandemia como que tu enxerga esse consumo mais sustentável dessa nova geração que vem vindo aí que ela exige ela muito tem se exigido uma produção não só um consumo mas também uma produção mais sustentável e consciente por parte das marcas e das empresas tu acredita que talvez essa geração seja o futuro a gente esteja indo no caminho certo para conseguir um mundo mais lutar por um mundo mais sustentável e consciente o teu microfone está ligado está desligado isso agora foi Felipe eu acredito que sim que essa mudança ela é bem-vinda mas eu considero que ela deveria ter começado antes de você nascer o relatório nosso futuro comum foi publicado em 1976 pela comissão europeia acho que vocês tem conhecimento desse relatório nosso futuro comum né e ele foi o primeiro documento global que disse que a gente tinha que parar até a década de 80 a gente tinha que parar o ritmo com que nós estávamos comendo o planeta esse planeta que a gente come agora um por um até a metade do ano dois até dezembro janeiro então se o nosso se o nosso futuro comum deu um alerta em 76 em 76 depois na conferência do Rio de Janeiro na ECO 92 assim houve uma unanimidade de que a gente tinha que mudar e daí foram feitas séries de conferências as COP conferências do clima que se sucederam nos últimos vinte e tantos anos até a COP 20 COP 20 não sei quanto aquelas que aconteceram no mundo inteiro e que desembocavam em bravos com a crítica sobre o capitalismo a economia tentando botar freio né todo esse aparato que foi constituído em torno da questão do clima e que ganhou algum respeito nos últimos anos está sendo avacalhado agora pelo Trump que diz que não tem mudança climática nenhuma que senta o pau entendeu então assim um bando de ignorantes tomaram conta do governo do mundo e estão mandando sentar o pau a Europa tenta fazer alguma coisa e eu achei muito interessante a observação feita pela a a presidenta Angela Merkel de que a Europa precisa pensar como viver no mundo sem a liderança dos Estados Unidos no futuro próximo a esperança que me veio dessa dessa observação é que aquela senhora sabe o que está falando se ela está dizendo que a Europa precisa se preparar para viver sem a liderança dos Estados Unidos nos próximos sei lá décadas ela deve estar falando em 10, 20 anos ela não está brincando e se o o modo de operar dos Estados Unidos na sua periferia não mudar nós vamos piorar cada vez mais a situação do planeta daí a sustentabilidade deixa de ser uma questão de escolha por isso que uma vez eu disse que sustentabilidade é vaidade pessoal porque se você botar isso num contexto amplo imagina você vai tomar banho numa praia onde todo mundo está jogando lixo na praia mas você é um cara legal você não usa nem bronzeador porque você não quer largar nenhum nenhum resíduo na água só que o pessoal está jogando lata de cerveja resto de coco entendeu resto de lanche e você está lá naquela praia aí você vira e fala eu estou pegando uma praia sustentável só se for na sua cabeça que você está pegando uma praia sustentável e os caras em volta de você estão cagando no mundo então assim como nós vamos ter uma vida sustentável com as corporações arrebentando o planeta sem limite com os ministros do meio ambiente daqui da América do Norte que são uns caras subserventes que estão lá para atender a prioridade do mercado das indústrias quando o Trump virou presidente da república a primeira coisa que ele fez foi desregular a agência nacional do clima do meio ambiente deles eles tinham uma das agências de meio ambiente mais rigorosa digamos assim do ocidente e ela virou uma bandalha ela é dirigida agora pelo cara que era dono da fábrica de amianto sei lá então assim você entregou entregou o galinheiro para a raposa tomar conta Ailton Sim Rafael Bom primeiramente é um prazer enorme falar contigo e eu queria saber do senhor em 1987 o senhor fez um discurso na assembleia que tu citastes omissão omissão e ganância omissão por parte dos parlamentares e ganância por parte das corporações e ouvindo a tua resposta agora a gente pode observar que o debate é muito parecido ou seja pode-se imaginar que embora estejamos caminhando talvez no caminho certo estamos tentando são a passos pequenos então eu queria saber o que qual é a mudança que estamos precisando para dar um passo maior em relação a isso Terrível nós não somos capazes de produzir a mudança necessária mais porque nós exageramos na dose o antropoceno esse termo antropoceno ele diz que nós entramos numa era nós invadimos a biosfera do planeta e entramos numa era essa era chamada antropoceno é quando nós incidimos sobre as fontes de vida na terra de uma maneira tão irreparável que agora nós somos um dano nós passamos a ser um dano no planeta então como que nós vamos produzir um anticorpo para nós mesmo como diz o Jorge Maltner nós viramos o veneno da terra então a gente não vai produzir o anticorpo eu acho que quem vai produzir o anticorpo é o organismo vivo da terra é Gaia esse organismo vivo da terra ele vai produzir um anticorpo e muito provavelmente é nesse sentido que eu mencionei o Covid como uma espécie de um alerta foi um alerta da mãe terra dizendo olha vocês maneiram senão eu mato todo mundo a gente não maneirou e a gente não vai maneirar eu acho que a próxima coisa que Gaia vai fazer vai ser matar mesmo tipo assim uns sei lá uns dois bilhões de pessoas dizem que nós somos sete bilhões de habitantes no planeta não é isso? Gaia não tem nenhum trabalho em eliminar metade disso de um dia para o outro esse organismo inteligente vivo maravilhoso ele é tão generoso que ele ainda não apagou a gente mas se Gaia quiser mesmo ela dispara uns 30 vulcões espalhados pelos continentes jogando gás no céu suspende o oxigênio por 15 minutos e está pronto matou esses humanoides então assim uma coisa que eu gosto de pensar é que Gaia é capaz de dar o antídoto que a gente precisa o anticorpo que a gente precisa para esse vírus que a gente está se transformando para a gente não parar Gaia vai mesmo isso não é uma profecia isso é uma constatação vocês podem ler um livro que tem o título de A Terra Inabitável ele foi feito por um jornalista chamado David Wallace que estudou tudo quanto é documento sobre o clima e que discutiu em todos os termos a questão climática e diz que até 2035 a gente vai fritar fritar Renac em relação a utilização da medicina indígena principalmente nessa situação do coronavírus como tu vê ela Matheus eu acho que o povo indígena deveria ter ativado antes os seus conhecimentos sobre práticas de cuidado que integra esse uso do conhecimento tradicional a medicina os recursos não terapêuticos mas que significa um resguardo alguns grupos indígenas se refugiaram para dentro da floresta ficaram fora do contágio e conseguiram atravessar o pior período na região de Solimões mesmo lá em cima no Alto Rio Negro no Alto Rio Negro teve muita mortandade e lá morreu indistintamente velhos e jovens tinha gente que achava que a pandemia ia matar os velhos mas a pandemia começou a matar gente de qualquer idade o povo indígena poderia ter acionado mecanismos próprios já que não estão em cidades de se proteger do contágio antes de pegar o vírus eu acho que o pessoal deu bobeira foram avisados e muitos podiam ter evitado sim os nossos parentes chavantes no Mato Grosso eles sofreram muito com a pandemia porque eles ignoraram os alertas de que era para não circular fora do território durante a pandemia e a maioria deles por uma razão cultural por não falar português ou por não querer aceitar uma orientação externa eles continuaram indo nas vilas nas cidades no comércio andando onde houve esse trâmite esse trânsito houve pior houve agravo da pandemia onde o povo se recolheu e ficou quieto dentro do seu território mesmo com alguns furões escapando conseguiram passar o pior período igual aqui aqui é uma reserva com 130 pessoas 130 famílias aproximadamente 600 pessoas se você estimasse 5, 6 pessoas por família não é isso? Ailton a gente podia todo mundo estar com contágio aqui dentro eu podia estar fora do ar sem poder conversar com vocês mas a gente passou esse tempo todo vigiando uns aos outros aqui vigiando literalmente e se impondo dizendo não pode vocês não podem fazer uma bandalheira de promover um encontro aqui dentro trazer gente pra cá ou ir pra fora quando aconteceu isso foram censurados eu vejo os bares da lanchonete tudo abrindo shopping abrindo igreja abrindo os caras fazendo tudo quanto é carnaval por aí então assim não tem cuidado Matheus eu entendi sua pergunta sim muito obrigado aí Ailton temos uma pergunta do público do Lucas Canever como você avalia o ministério do meio ambiente brasileiro vamos fazer uma parábola se existisse meio ambiente a gente teria um ambiente inteiro mas esse ministério não conseguiria ser nem do meio porque ele é abaixo de qualquer avaliação ele atua contra a mata atlântica ele incentiva a grilagem ele estimula a concessão de crédito a predadores de áreas que são consideradas hotspot áreas que são prioridade pela biodiversidade que elas representam então a gente vai furar o nosso olho então o ministério do meio ambiente podia fechar as portas dar conta para todo mundo que seria uma economia a mais para nós brasileiros em geral e seria uma ausência de um incentivo e de uma sugestão como aquela do ministro Salles de aproveitar a pandemia para passar a banhada olha aquela frase do ministro fala por si só ele está pedindo para destruir a biodiversidade que existe em algumas regiões do nosso país e que foi considerada como potência socioambiental hoje a gente está numa espécie assim de carência de sentido e a gente não tem ministério do meio ambiente eles desmontaram o ministério do meio ambiente tem um playboy no ministério do meio ambiente fazendo propaganda do agronegócio do garimbo e outras sacanagens Ailton voltando um pouquinho para outra questão que nós estávamos falando sobre a saúde do povo indígena a gente ouviu um pouco tempo atrás falar sobre duas crianças do povo Yanomami que eles se perderam por não saber falar a língua portuguesa então eu queria perguntar para o senhor como é que a gente pode fazer essa conexão da medicina ocidental mas também utilizar as formas dos povos indígenas mas salvar mais crianças e pessoas que acabam morrendo muitas vezes por não terem acesso a uma medicina ocidental que eles utilizam normalmente Paula na verdade tem uma oferta que eu acho até promíscua de medicamentos e de terapêuticas ocidentais para medicina eu acho que é até uma invasão de corpos eu acho que uma criança Yanomami não tem que tomar antibiótico não tem que tomar remédio dos brancos os Yanomami vivem dentro de uma floresta tão maravilhosa e tem uma integridade cultural que você mesmo anunciou as crianças não sabem falar português é porque elas falam a língua materna elas vivem essas crianças vivem dentro de um território que é uma floresta maravilhosa já fui algumas vezes no território Yanomami e para vocês terem uma ideia é bem provável que o território Yanomami seja maior do que o Rio Grande do Sul porque lá são 10 milhões de hectares quem souber fazer conta imédio do Rio Grande do Sul então gente o negócio é o seguinte os Yanomami vivem num território grande eles são aproximadamente 30 mil pessoas que vivem na fronteira do Brasil com a Venezuela uma boa parte desses 20 e tantos mil Yanomami transitam entre o Brasil e a Venezuela imaginar uma abordagem deles como política sanitária vacinando pesando fazendo aquele acompanhamento que faz os recém-nascidos e as mães entre natal aquela coisa seria inviável eles vivem dentro da floresta eu acho que tem que fortalecer são os sistemas de controle e fiscalização externo ao território Yanomami para que eles possam ficar fora dessa bagunça e viverem uma vida deles os Yanomami tem uma história de aproximadamente 4 mil anos dentro da floresta já pensou? 4 mil anos dentro da floresta esses caras viveram junto com a floresta durante 4 mil anos e criaram uma experiência tão adaptada que eles não precisam de remédio dos brancos isso é uma falácia seria a mesma coisa que imaginar que o povo indígena que viveu aqui até 1500 precisava que os portugueses viessem aqui trazer para a gente sei lá chá de que então assim uma brincadeira o povo indígena que vivia aqui na América não precisava dos brancos para viver aqui na América quando os brancos vieram para a América os brancos trouxeram seu modo de viver e imprimiram isso como uma prática colonizante desse território e trouxeram também a sua medicina digamos assim que é uma medicina de intervenção no corpo e que ignora a natureza a medicina indígena é a natureza uma medicina digamos não corrompida ainda pelos hábitos alimentares comer açúcar comer sal quando eu conheci os Yanomami eles não comiam açúcar nem sal não sabiam o que era arroz nem feijão nem macarrão nem bolacha eles não tinham nada dessas coisas que a gente acha que é comida só que de madrugada eu estava dentro de uma dessas long houses dessas casas grandes Yanomami que habitam centenas de pessoas igual uma coméia grande eu acordei de madrugada com meus amigos caçadores chegando e botando a cabeça de uma anta eles tinham caçado no chão como se fosse um presente para mim diziam olha tem comida tem peixe tem muitas outras espécies de caça tem palmito tem fruta o tempo inteiro tem açaí tem bacaba tem murici tem tudo quanto é fruta gostosa para você comer crua com creme cozida socada tem comida o tempo inteiro tem coisas tem brocos de coisas da floresta que o pessoal sabe comer sabe que aquilo não é veneno e eles saem andando pela trilha comendo coisas não tem hora de almoço e janta ao longo do dia você está comendo coisas aí chega um cara com costume de fora lá e fica olhando que hora vai ser almoço que hora vai ser não sei o que não todo mundo já está desde a hora que acorda já está comendo alguma coisa antes de dormir também está comendo alguma coisa se durante milhares de anos essas pessoas foram capazes de viver dessa maneira por que a gente tem que invadir essa biosfera deles e dizer vamos civilizar esses caras vamos levar supermercados vamos levar luz elétrica vamos levar essa porcariada toda que a gente tem aqui fora que dá muito lixo para eles vamos contagiar eles com essa vida civilizada aí o Tom talvez vocês me achem radical nessa questão de considerar que um povo que não teve contato deveria ser respeitado na sua integridade ele não tem que ser invadido da mesma maneira que o meu corpo não tem que ser invadido por um vírus a gente não pode transformar a nossa cultura num elemento viral para invadir a cultura do outro sobre isso que o senhor acabou de falar de evitar essa essa relação entre diferentes culturas eu gostaria de saber qual a visão eu vou fazer duas perguntas juntas que estamos com pouco tempo eu gostaria de saber eu sei que diferentes povos indígenas têm diferentes tradições então vou perguntar especificamente da aldeia Krenak como vocês têm qual a visão de vocês sobre a morte especificamente nessa em massa como estamos vivendo agora e eu vou aproveitar para fazer uma outra junto que a gente está com pouco tempo que é o senhor já contou em outra entrevista que o seu nome verdadeiro não é Ailton é Jabuti que é um nome indígena eu gostaria e contou que não foi registrado porque não registravam nomes nativos eu gostaria de saber se isso já mudou e se já estão sendo aceitos esses nomes nativos desde a constituinte de 88 Felipe é assegurado a qualquer pessoa indígena ir no cartório e pedir a correção ou registro primário o registro inicial da criança com o nome na língua própria eu poderia muito bem trazer o registro do meu nome Gutcrack e eu podia pedir esse registro não ia ter nenhum impedimento a menos que o cara do cartório implicasse não você já tem um nome e tal sobre nome e sobre a possibilidade de reconhecimento a constituição é suficiente para isso mas aí eu queria falar responder invertendo a ordem das perguntas a outra questão que é sobre como na nossa perspectiva de um povo indígena que já foi duramente socado pela colonização impedido de falar a língua segregado e reduzido a uma reserva de 4 mil hectares que é o território Trenar um território em disputa há muito tempo 100 anos essa reserva foi criada em 1922 vai fazer 100 anos daqui a pouco foi criado um confinamento para os Trenar e os Trenar que sobreviveram a toda essa desgraça mas nunca tiveram uma pandemia pela frente então ficou todo mundo com muito medo de uma mortandade tipo assim não sobrar ninguém e o entendimento de morrer é diferente quando você está diante de uma catástrofe dessa e de quando você está vivendo a experiência de alguém que nasce e cresce pode morrer velho ou pode adoecer ou ter um acidente quando isso acontece para nós as pessoas que deixam de estar na nossa família presencial fisicamente eles vão seguir nos nossos coletivos existindo como os nossos ancestrais a nossa compreensão dos ancestrais ela não é uma coisa remota de mil anos atrás ela é de ontem dos nossos pais dos nossos avós dos nossos tios outro dia um menino lá de São Paulo falou eu queria tanto ser índio eu falei por que? ele falou porque eu queria ter ancestrais você não precisa ser índio para você ter ancestrais todo mundo tem ancestral a árvore tem um ancestral dela porque senão ela não era árvore é por isso que é possível ir lá ver o DNA da árvore então a árvore tem um ancestral uma onça tem um ancestral e todos nós temos ancestrais só que a cosmovisão do povo indígena de vários povos indígenas integra esses seres que viveram aqui seus pais seus avós seus parentes antigos como espíritos um certo tipo de espírito que são encantados são seres que podem continuar coexistindo com a gente eu poderia dizer para você tem alguém aqui à minha direita tem alguém aqui à minha esquerda sem sentir um incômodo não é estranho e a ponto de se eu ofender uma pessoa dessa falando com vocês agora ele sabe infelizmente estamos com o tempo estourando já então por isso vou encaminhar duas perguntas para o senhor Ailton a primeira veio do público do George Neiman e ele perguntou como o senhor percebe a presença do exército brasileiro na Amazônia hoje e também como o nosso tema da segunda temporada da Sem Estúdio são os direitos humanos não posso deixar de perguntar para você já que estamos falando sobre povos indígenas sobre quais novas concepções sobre direitos humanos devem ser construídas visto que eles foram construídos em uma realidade europeia como devemos pensar os direitos humanos para adequá-los também à realidade indígena Se a gente for pensar os direitos humanos a maneira que ele está estabelecido na nossa Declaração Internacional dos Direitos Humanos e depois como ele está também referenciado naqueles objetivos do milênio nós vamos entender que ele já é um instrumento suficiente para que os direitos humanos fossem respeitados na sua diversidade de pluralidade a questão é que a governança a governabilidade está perdida nós não temos governos que pensam essas questões como objetivo os objetivos do milênio eles não vão ser alcançados porque eles estão sendo sabotados pelos governos os Estados Unidos vive sacaneando os objetivos do milênio ameaça sair retirar as doações da Unesco retirar a contribuição dos Estados Unidos para a Organização Mundial da Saúde ameaçam todo mundo eles tinham um papel de liderança e eles estão agora virando bandidos então a Europa também que teve uma tarefa muito grande de liderar de certa maneira os objetivos do milênio ela está agora com dificuldade de se garantir num contexto de refugiados de gente chegando do mundo inteiro precisando de comida precisando de trabalho então é uma pena conversar com jovens como vocês com uma perspectiva tão sombria sobre o futuro próximo que é daqui a 10 20 30 anos onde a disputa por esses tais direitos elas vão se constituir talvez no principal foco de conflito entre os povos porque um país que tem água comida não vai querer abrir a fronteira dele para milhares de refugiados e isso pode virar uma encrenca enorme pensando assim do ponto de vista geopolítico tem um livro eu já sugeri para vocês o terra inabitável do David Wallace mas eu queria falar de um outro livro chocante para vocês que tem o título de meteoro o meteoro e a morte parece filme de terror o meteoro e a morte é uma ficção sobre o que vai acontecer com a gente daqui até 2045 essa ficção ela é apoiada em muitas evidências ela sugere que até lá isso que nós conhecemos hoje como bioma Amazônia terá sido gravemente atingido por uma guerra entre potências disputando a Amazônia Brasil fora quem vai disputar a Amazônia são outros jogadores nós estamos fora a gente é periferia e eles vão fazer uma coisa muito pior do que a que eles fizeram lá no Vietnã no Laos combatear aquela floresta acabar com aquela floresta então aquilo vai virar assim um pântano e no livro o meteoro e a morte vai sobrar só um pequeno bosque onde uma tribo de índios que nunca viu o branco fica escondido parece o Joãozinho e a Maria e o pé de feijão e tal fica escondido até que o mundo em volta entra em convulsão total e descobre neles lá dentro da floresta uma floresta só cabe eles porque tudo em volta já está destruído não vou contar o resto não porque senão vocês não vão ver o livro aí o Tom então eu só vou refazer então essa última pergunta que veio do público foi do Jorge Neiman como o senhor percebe a presença do exército brasileiro na Amazônia hoje e eu gostaria de agradecer também a participação do Eduardo Chaves e da Leopoldina que infelizmente tivemos um pouco tempo agora e não pudemos ler as perguntas deles então só para encerrar como o senhor avalia a presença do exército brasileiro hoje na Amazônia olha eu acho que ela é muito tímida quando o Sarney era presidente da república ele foi ele se engajou num projeto que era de botar bases militares na fronteira do Brasil para proteger a fronteira norte do Brasil isso nunca foi feito direito mais tarde no governo Fernando Henrique Cardoso eles atualizaram isso para um programa de georreferenciado monitoramento espacial da Amazônia tinha uma grana preta para fazer esse observatório essa coisa não fizeram direito e agora explica essa conversa de militares da Amazônia eles já deveriam estar lá há 50 anos chegaram tarde e são poucos então então como a gente comentou aqui já são 5 horas e 4 minutos então já estouramos o nosso tempo eu queria agradecer muito ao senhor foi uma aula aqui nessa uma hora passou muito rápido então pode falar o que o senhor quiser agora para a gente se encerrando e é isso temos tempo estipulado infelizmente Obrigado pelo encontro com vocês tem essa subjetividade oculta que você está conversando com outro mas você sabe que tem uma tela no meio do caminho eu não sei se a geração de vocês já consegue sublimar essa tela e conversar um com o outro eu o tempo inteiro fico vendo que tem um espelho a gente tem um espelho aqui mediando a nossa conversa e a gente fica pisando em ovos pensando estão me ouvindo faço isso, aquilo e obrigado pelo encontro boa tarde para vocês a gente que agradece, Krenak então espero que na próxima vez que a gente se encontrar a gente não esteja mais com essa tela tomara, né? tomara então pessoal, agradeço a audiência que nos acompanhou até aqui e foi um prazer semana que vem estaremos de novo na terça-feira anunciaremos o nosso próximo convidado durante a semana nas redes sociais então uma boa tarde a todos esse foi o Sem Estúdio e aí ser lançado